Olá, meu nome é Ailton Neves e eu fiz contato com o Elton para criar um site para mim, H&M Seguros. Eu trabalho com seguros e foi muito satisfatório o trabalho dele. Dentro de menos de duas horas ele fez o meu site e foi muito bom. Eu indico o Elton Bezerra.